Hey you! Sou o professor Fernando Siqueira do IUPI, Inglês Criativo. Vamos conversar aqui sobre um tema muito importante, que é uma das maiores perguntas que a gente tem na língua inglesa. Quanto tempo eu vou demorar para aprender inglês? Isso é muito relativo, vamos ter que falar sobre isso com mais carinho. Então, qual que é o tempo para uma pessoa aprender a falar inglês? Primeira coisa que eu gostaria de falar é o seguinte. Cada pessoa tem o seu tempo. Não só no inglês, mas na vida, em tudo que a gente vai fazer, cada pessoa tem o seu tempo, a sua forma de aprender. Então tem uns que demoram mais, outros demoram menos, outro não aprende de jeito nenhum, outro aprende fácil, sem estudar. Então tem de tudo nessa vida, certo? Cada um tem o seu tempo, então você tem que encontrar o seu. Mas isso não é importante. O importante é o quê? É você saber fazer a coisa consciente, gostar do que está fazendo, aí sim você vai ter resultado. Então a primeira regra número um é não se preocupe com o tempo. Isso é besteira, você tem que se concentrar no que você está aprendendo naquele momento. A vida não tem amanhã, tem agora. Então aprenda agora, faça bem feito quando você estiver assistindo a aula, assistindo as aulas, ok? A pressa é inimiga da perfeição. É outro ditado popular muito interessante, que vale para várias coisas também na vida. O inglês não é diferente, ou um outro idioma também. Então o que acontece? Quanto mais você quiser aprender mais rápido e mais desesperado, menos você vai focar no que você está fazendo. Você está pensando no resultado final. Então você não tem que pensar apenas no resultado final. Você tem que aproveitar o momento para poder se concentrar e aprender o que você estiver vendo naquele momento. Então é isso aí. Muito pouca coisa bem feita é muito melhor do que um montão de coisa mais ou menos. Então se concentre e aprenda bem. Se você aprender 10 palavrinhas por dia, 10 frases, você está fazendo muita coisa. Só que dependendo do método, você vai conseguir fazer isso com muito mais facilidade e muito mais coisa. Então, ou seja, não tenha pressa. Aproveite o momento. Independente de você ter pressa ou não, quanto mais tempo você estudar, mais você focar naquilo, fazer com prazer, mais rápido você vai aprender, certo? Os métodos, a gente calcula o que é o tempo de você, quanto tempo você assistindo uma aula, X você vai passar aquele material. A média é essa, para você ter uma ideia, certo? Então o método IUP, o curso completo, eu costumo dizer que uma aula de uma hora bem feita por dia, bem estudada, entre 6 e 8 meses, a pessoa que se dedicar de verdade a aprender capital que estiver lá bem, vai conseguir se comunicar muito bem em inglês nesse período de tempo, certo? Mas, mais uma vez eu repito, não se preocupe com o tempo. Isso é só um detalhe. Mais importante do que o tempo é o foco naquilo, naquele momento. Quanto menos você se preocupar com o tempo, mais rápido você vai aprender, certo? Lembra quando você queria fazer 18 anos, né? Então, a gente demorava a passar o tempo, mas quando você chegou 18, tudo começou a passar mais rápido. Então não é por aí, certo? Aproveite cada minuto, cada momento de aprendizado, porque é das melhores coisas da vida, é aprender, certo? E aqui é o seguinte. Teve um grande amigo meu, que a gente trabalhava junto, quando eu trabalhava na Caixa Econômica Federal, no Caixa, que ele falou uma frase uma vez, que hoje eu tenho como um lema de vida. Então vale muito aqui no que eu estou ensinando, na língua inglesa. A gente estava no Caixa pagando, fazia muito pagamento de PIS, FGTS, seguro desemprego, era manual nessa época ainda, e eu tinha poucas notas de 1, aí eu perguntei para ele se ele tinha muita nota de 1 para poder facilitar um pouco meus trocos e tal ali, mas eu tinha muito, muito volume de dinheiro ainda na gaveta. Aí eu perguntei, Jovanir, Jovanir, tem nota de 1 aí? Aí ele pegou, deu uma olhada, viu que eu tinha muita coisa lá e falou, Fernandinho, 2 de 50 dá 1 de 1. Parece uma frase besta, mas isso aqui hoje eu tenho como um lema de vida. Se você fizer em duas etapas a mesma coisa, muitas vezes você vai conseguir fazer com muito mais qualidade e precisão. Então não precisa de pressa. Um exemplo disso é se você for carregar um saco de cimento de 40 ou 50 quilos, dependendo da fábrica, e por exemplo é muito pesado, você corre o risco de machucar, torcer o pé de coluna dá problema, agora se você pegar 2 de 25 ou de 20, é muito mais tranquilo, você vai fazer uma viagem muito melhor, mais confortável e com menos risco. A mesma coisa é aprender, você colocar um montão, se exigir mais de você do que o seu cérebro está preparado, então nada disso. Faça com carinho, com calma, que tudo vai funcionar muito bem. Então esse é o segredo para você aprender inglês bem, sem pressa. Não se esqueça aí, se você gostou desse vídeo, de se inscrever no canal do YouTube, e acesse o site inglêscriativo.com.br para conhecer nossos cursos, estou com várias novidades legais, a gente mudou a plataforma agora, o curso ficou bem mais interessante, melhor, e recomendo que você faça um curso de verdade. O IUP é o seu curso, se você realmente quer aprender inglês, está aí a chance, vou estar aqui do seu lado, e com o melhor método à sua disposição. Um grande abraço, professor Fernando Siqueira. Valeu!